E vai dançar E vai dançar E vai dançar E vai dançar Se não vai dançar Eu quero, me ama todo mundo E vai dançar Sua Sua Eu não gosto até o Sea Eu não gosto até o Abre Eu não gosto até o Abre Eu não gosto até o Abre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.